MÚSICA 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 Levantamento, toque, olha o gol! Gol do Palmas! Araújo, camisa 22, em cima dos 22 minutos do segundo tempo. MÚSICA Ficar pensativo, Riquelme, por sendo travado no último momento. Respeitos, Araújo! MÚSICA Araújo. Duas alterações. Bola para a equipe do Palmas que vai ser jogando aí o Araújo. Am I, am I, am I to go, 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 go. Flashback, hit that slow road. Not right, I'll take any road. Am I, am I, am I to go, 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 go. Blime me alive with your calling stare. Crushed in the dive of your flooding prayer. I want a taste of your freedom. I want a taste of your freedom. Fruz inside when you're not there Weight of the world on me, I don't care I want a taste of your freedom I want a taste of your freedom Give me a taste of your freedom Oh Could you set me free? I want to know I just want a taste of your freedom Pessoal aqui na direita Pro Brian Cruz Fez bella jogada o Brian Cruz Corta o Araújo de qualquer maneira Mais um instant take favor Zena cobra no seu goleiro Thiago Saiu tirando o Araújo Olha o Felipe Minutos com meia hora de jogo Palmas na frente 1x0 para o Tricolor Gabriel Araújo Vira o jogo Toca lá para o Thiago Almeida Domina o lateral Hugo Hugo dominou Levou para o meio Cortou para o pé direito Tenta a jogada Aí o Guilherme Dá o bote Ganha a bola O time do Palmas Ganhou mais uma Lá o Araújo Plantamento Bola para a área Viajou Tira a defesa do Palmas Vai ser jogando aí com o Zé Lias Completa a jogada Domina o Araújo Esse é o Araújo Recuperou a bola Sai jogando Coloca a bola De cabeça A briga ali do índio Com o Gabriel Araújo Melhor para o Araújo Toca lá para o Geovane Voltou no Araújo Deixou bola aqui para o Felipe Jogando lá o Enzo Joga lá para o campo De defesa ainda A bola Chegou o Thiago Campos Tirou Bem para a série Jogando ali o Gabriel Araújo Ele tenta o levantamento E aí E aí E aí E aí Don't play your eye, you get it Bro, play your eye, you get it Now that's the last time You ain't the lady, you ain't the lady Don't play your eye, you get it A perna direita, tocou lá do lado esquerdo Vai brigar lá o time do Interporto Tá valendo tudo isso aí Gabriel Araújo, domina E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai subir lá o Caleb, tira de cabeça Gabriel Araújo Ganhou do adversário Ganhou do Emmanuel E aí Amém. Gabriel Araújo, toca aqui na direita, a bola vem no Thiago. A bola é para ele, voltou, voltou lá no Maicon. Chega bem para tomar no defensor. Começou incomodando como começou no primeiro tempo, Lautico. Chega dividindo. Melhor para o Gabriel Araújo. É o começo do segundo tempo. Amém. Amém.